Aditivo para o tanque é tudo igual e tanto faz usar o do etanol na gasolina, o da gasolina no etanol, ou tem problema? Sim, é claro que tem problema, porque o aditivo feito para a gasolina tem a missão de reduzir a carbonização no interior do motor, na cabeça do pistão, porque a gasolina tem um teor muito elevado de carbono e na hora que ela é queimada ela solta resíduos carboníferos e por isso seu aditivo é detergente e dispersante. Enquanto isso, o aditivo para o etanol, que diga-se de passagem não é tão importante quanto o da gasolina, tem propriedades de lubrificação, pois o etanol tem um teor muito menor de carbono e não exige os detergentes ou dispersantes para a gasolina.